Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Tô aqui prontíssima pra ir pra Beauty Fair Tô faltava passar um batom, minha roupa tá ali Só que a minha barriguinha, ela tá assim Eu já fui seis vezes ao banheiro, desde a hora que eu tomei banho Eu tomei três banhos, vocês não tão entendendo Aí, o Tales vai fazer o almoço E vamos ver se a minha barriga vai melhorar até mais tarde pra ir na feira Se não, vou ter que deixar pra amanhã de novo Que eu já ia ontem, passei mal Aí hoje eu falei, vou bombar, né? Mas nem tudo do jeito que eu quero Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um fim A gente brinca no chão Menina, tá ficando muito tarde Tá tocando teu alarme Tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia De maluca, sai da viagem Tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Tchau Tchau